Os melhores itens com o tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas E aqui na descrição com aquele descontinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma focinha aqui pro canal Valeu é nóis Salve galera, eu sou Yadim, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E eu estou com essa bandana aqui porque eu acabei de gravar o vídeo que eu lancei ontem Diálogo Storm Generator aqui no canal, veja lá E eu tô até um pouco sem ar né, porque eu falei muito naquele vídeo Então vejam lá porque ficou muito da hora Hoje aqui então, game na tela, o último mod que eu gravei aqui no canal Sim, é ele mesmo, Dragon Ball Ultimate Inkaichi 3, certo? Hoje aqui então pra fazer aquele torneio padrãozinho aqui, eu sei que vocês gostam pra caramba né Então, vamos começar aqui, hoje cara, eu tô pensando... Deixa eu ver, eu estou pensando em usar quem hoje? Hoje eu quero usar um personagem da hora Um personagenzinho da hora Vamos ver então quem eu vou usar hoje no torneio do céu Se eu vou no torneio do céu, eu acho que... Hum... Que tal o Gohan do futuro? Gohan do futuro, pronto Gohan do futuro no torneio do céu Mirai Gohan, Spsajin 3, brother Vamos lá então, coloque ele aqui no custom mesmo Vai ficar bem anônico, bem estranho Mas... Beleza, não tem problema Já gostaria, claro, de mendigar aqui o seu like logo no começo do vídeo Por favor, deixa o seu like, cara Mano, o like é muito importante O like é meu alimento espiritual, cara Então, deixa o like, se inscreve no canal 800 mil é a nossa próxima meta E é isso aí, mano, vai ter dois Broly Nossa, Broly e Kefla Nossa, mano, eu quero muito que a Kefla ganhe Keflinha ganhe pra que eu te enfrente no terceiro round E deixa eu ver Aqui, o Vegeta dos Spsajin 5 vai ganhar O Vegeta God E aqui o Kamba vai vencer o Fu Jiren, super depozaico, Jiren, pelo amor de Deus, né Kid Buu vai vencer o 17 E Barra aqui vai vencer o Leôncio, por favor E Gokihan Mano, na moral, eu quero muito que esse Gokihan Vá pra grande, sem final contra mim E eu quero muito, mas a gente nunca tem o que a gente quer, né Então, bora começar aqui Brolendaria Lendário, né Enfim, né Não tem muito o que eu falar aqui E bora comer aí, Gokihan Echa a pança Tá na hora de brigar, velho Eu tô muito ansioso pra começar isso aqui E eu sou Spsajin 3 Os meus golpes Obrigatoriamente têm que fazer efeito, cara Do contrário Eu vou ficar muito perplexo Ah, combo de locadora, hein, Broly Caiu, Broly Caiu, Broly No combo de locadora, mano Que feio, Broly Que feio, mano Ruxa lá, Gohan Ruxa lá Esse aqui é um dos poucos Gohans Que eu respeito, velho É esse Gohan O Gohan da Saga Cell E o Gohan Ultimate Lá no comecinho Assim que ele aparece Depois é tudo bosta, né, mano Depois é tudo bosta Em relação ao Trunks O Trunks que eu curto, né O Trunks bom É o Trunks Rage, né Lá da Saga do Black Ali ele é massa E o Trunks da Saga do Cell O Trunks do futuro Lá com o cabelão Aquele Trunks ali É um Trunks de respeito, viu, velho Aquele ali É um Trunks de respeito Eu sei que Tanto o Trunks Como o Gohan Tem sim as suas fases merdas Em Dragon Ball, né Mas é aquela coisa Depois eu vou fazer até um vídeo Quem foi que mitou mais Trunks ou Gohan Quem foi que mitou mais, mano Quem é mais mito Trunks ou Gohan, velho Fazia um vídeo Só das mitadas Do Gohan, velho Tomou A gente vai rever Algumas cenas do anime Inclusive Esse vídeo vai ser até Desmonetizado Mas enfim Não quero saber O importante É o que importa, né Ah, não Ah, não Ah, faleci Faleci Droga no X E eu esqueci Que esse torneio é sobrevivência Não posso perder HP, não, mano Por aí Pera aí, Broly Na moral Esqueci que aqui é sobrevivência, manito Não posso perder HP, não Ah, não foge, velho Beleza Ah, beleza, mano Ah, errei de novo Ah, mano Eu tô indo muito seco, né Tô indo muito seco Ah, tá difícil Achar essa Pelo desse boost break dele, mano Ah, beleza Faleça Vamos ver Parece que eu acertei Algumas e errei outras Errei essa aqui Infelizmente Ah, felizmente A Keflinha ganhou Keflinha ganhe do Fu Por favor Aqui eu acertei Quer dizer Eu perdi, né Eu errei O Fu venceu o Kamba Já o Diren venceu Aqui eu acertei Aqui o 17 ganhou Eu perdi Aqui As últimas duas eu acertei, né Felizmente As últimas duas eu acertei Vamos lá Keflinha Eu quero te enfrentar Na próxima Por favor, né Por favor, Keflinha Vamos lá Vamos lá, Goku Essa telinha de load É muito fofa, velho Muito, muito fofa Vamos lá Parabéns a quem criou, né É isso aí Veditão O grande Veditão Eita Tomei Trolhei Pegadinha do malandro Ih, já achei o caution break aqui Pra aí que eu tenho que procurar de novo Ah, duas vezes quadrado Tomei 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 lá nada, velho Respect my history Respect my history Ah, não Ah, mentira Bacana Acho que é três vezes quadrado Pra fazer o caution break Quer dizer O bucho break Eu não gosto quando o caution é duas vezes E o bucho é três Aqui a gente confunde um pouco Mas beleza, né Pra buscá-lo Gohan Esse Gohan tá muito forte, velho Esse Gohan tá muito forte Die Vem, galera Tomou? Tomou Ah, não Ah, trollado Troladinho BR, velho Troladinho BR Vai lá Faz tempo que eu não falo isso, né Peraí que já eu falo Já faz um tempo que eu não falo isso E eu vou falar agora Vou falar agora, mano Porque já faz tempo que eu não falo isso Então Vou falar agora Vá buscá-lo, Tigre Nossa, mano Faz tempo que eu não falo isso, velho Muito tempo mesmo Vai morrer no X Dá pra não deixar de ser lixo Boa GG Bora pro próximo Bora ver o que passou Keflinha Muito obrigado Keflinha Você passou Cara O 17 venceu Jiren, brother Como? Jiren Cê é foda Mas você perdeu pro 17 Como assim? Agora Gokihan Vença esse Android Pra gente se enfrentar no final Estou muito feliz Pois Vou enfrentar Keflinha E Super Sardin 3 também, cara Que coisa boa Coisa comovente, né Bora lá então Porque eu vou vencer Essa Mina aqui Agora, né Bora lá Ela tem Muito HP Igualmente eu Vou começar ruxando mesmo Porque eu sou desses Que ruxa Eu ruxo E acerto no ataque Porque é assim que eu trabalho, né E Die Vai buscá-la Boa Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Beleza, pô Beleza Beleza Tomou Tomou Ah, não foge não, colega Não foge Peraí, você vai levar um mazenco aqui agora na boca Levar um mazenco na boca Aí, ó Boa Ixi Tô sem energia Tô sem energia pra lançar a bolinha, né Trolei Ah, mentira Boa, apertei a bolinha sem querer ali Ficou em modo de defesa, né Mano Ah, mentiu Ah, droga Eu vi que eu não fiz essa defesa E apertei que eu sou burro, né Ô, louco Keflinha Keflinha tá tryhard aqui hoje, né Peraí Já perdi uma barra Não posso mais perder HP, não Já perdi muito Dá na hora de a gente acabar com isso, né Gohan Nossa Deve fazer especial, mano Que bom que eu fui mais rápido, né Velho Que bom Que eu fui mais rápido que a mina aí, né Eu vou acabar com isso Porque a gente já tá enrolando um pouco demais aqui Já enrolamos demais Demasiado muito Tá preula Nossa Ataque da mina, velho Como é grande O Aridab GG Acabou Keflinha Não fuja Nossa Que TP foi esse, Keflinha Que TPzinho foi esse Não Uma salva de palmas aqui pra CPO Por tá fazendo esse trabalho maravilhoso aí Assim Bem programado mesmo E bora pro próximo Então beleza, né Cara Ah, não Vale 17, mano O 17 Ele veio lá de baixo Como sempre, né Olha só Ele venceu o Kid Bu Venceu o Jiren E venceu o Goku Han Cara, eu quero ver qual o nível de sapiência Desse Android 17 aqui Porque, cara Não é possível O cara tá muito roubado Muito apelão Muito ladrão Eu não me conformo com isso Eu não aceito isso aqui Ele tá com pouco mais de HP que eu Mas isso não será problema Uma vez que eu Utilizo a minha sapiência Para lutar Certo Ah, meu amigo Você Mano Você não tá lutando contra Jiren Burro, não Você não tá lutando contra Goki Han Burro também, não Apesar de que meu Gohan tava nessa fusão Mais ou menos Esse Gohan aqui Vai buscá-lo Boa A gente vai buscar em casa Porque a gente é humilde Vai buscá-lo Tigre Eu sabia O TP levantando Nunca pode faltar Né, amiga CPU Eita Trollhei Aquele TP No chão levantando Não pode faltar CPU CPU Sem vergonha Fazer aquele combozinho De locadora Trollhei Ah, deixa eu fazer o combo de locadora Mano Boa Aí sim, brother Aí sim, mano Vem não Vem não que tu leva Aumentar poder o caramba Aqui, viu Aí Defendeu Trollhei Opa Posso fazer Mass Power Já Só preciso levar ele pra longe Pra eu poder fazer o Mass Power Pra eu poder fazer aqui a minha Mandinga Eita Fiz merda aqui Bom Pelo menos eu posso arrancar mais um pouquinho de HP Agora vai dar certo, né Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo O Power Boa E tomei Haha Nossa Isso aqui foi muito lindo, velho Eu joguei muito legal Agora Fiz uma jogada muito maravilhinda Maravilhinda Esse golpe é do Neo Haha Esse golpe é do Neo, brother Berença 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 Ah, velho Tipo, é o torneio do céu Mas no final a gente não enfrenta o céu A gente enfrenta Um cara random Dragon Ball Heroes Ô, Lory Como é que eu posso dizer, velho Você me deixou triste agora, Lory Eu queria vir lutar contra o céu E não contra esse cara pai aqui Mano Eu não quero saber Dragon Ball Heroes Não, velho Eu não quero saber Dragon Ball Heroes Não, mano Olha só o cara copiando Na cara dura, velho Na cara dura o golpe aí do... 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 Carlos, mano Porra, Lory Eu fiquei triste agora, velho Agora, Lory Eu fiquei muito triste Porque você... Você tirou o céu, Lory Eu não vou mais encerrar o vídeo de Falei de Igreja Não, porque agora eu fiquei triste Fiquei muito triste Fiquei muito triste em ver que o céu Foi trocado por um figurante desse Não tô nem aí se Dragon Ball Heroes Sabo ou não Não quero saber Não quero saber Pô Beleza, eu respeito quem gosta Mas, pô, eu queria o céu, mano Olha só o visual desse cara Ele parece um surfista da Deep Web, mano Um surfista lá do... Do Polo Norte, sei lá, mano Pô, não sei, velho Queria fazer uma piada engraçada com o cara Mas nem se dá pra fazer de tão pai Que o cara é, mano Nossa, eu tô... Mó hate agora no cara, né, velho Nossa, mó hate Nem parece um fã de Dragon Ball Nossa, muito lixo mesmo Muito lixo Mano, ele está coçando pra caramba, velho Não sei o que é isso, mano Ah, não Eu olhei Mano, foi o que tu fez aí, velho Foi o que tu fez aí Que eu não entendi nada, brother Pera aí Deixa eu destransformar Porque tu é tão lixo Que eu te derroto na minha forma base, mano Preciso de esforço pra vencer um lixão Que nem tu, não, velho Só sabe ruxar Ei, pera aí, mano Eu tava virado pra ele sim O jogo Alô Alô, Lory Pô O mod é esse, mano Eu vou morrer agora também Deixar de ser lixo Fui insultar o cara, né Fui insultar o cara E tá brabado aqui comigo agora Eita, pera aí, mano Posso perder aqui, mano Droga Ah, tomei Nossa, mano Mano, eu fui insultar o cara já era, mano Eu fui insultar o cara já era Não Não, cara Não Não Ah, eu não sei nem que título Eu vou colocar nesse vídeo Não sei Eu vou colocar Gohan no torneio do céu Só isso Porque se eu for colocar Gohan no torneio errado Não sei Não sei se dá, viu Eu não sei Depois eu vejo essa preula aí, né Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou e tchau Tô triste, velho